Música Na primeira sessão desta quinta-feira, os parlamentares discutiram 14 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. Oito foram derrubados. O primeiro analisado foi o veto ao projeto que autoriza o governo a ampliar para 40 horas a carga horária de gestores de escolas da rede pública estadual. Diretores gerais, diretores adjuntos e membros da equipe técnico-pedagógica que atuam com carga horária de 16, 22 ou 30 horas semanais vão poder optar pelo aumento das horas de trabalho. O veto à proposta foi rejeitado e o texto assinado por 35 parlamentares vai virar lei. É uma questão de justiça. A gente sabe que nós temos muitos diretores que fizeram concurso para carga horária de 16 horas, 22 horas ou 30 horas. E ao exercer a função de diretor, eles trabalham no mínimo 40 horas. A gente sabe que acabam se dedicando muito mais do que isso. Esse projeto de lei visa corrigir essa grande distorção que existe e garantir uma gratificação complementar para que a carga horária deles originária seja complementada em valor financeiro a carga horária de 40 horas. Então é um projeto de lei extremamente importante que valoriza esses profissionais de educação que muito se dedicam, tanto na parte pedagógica quanto na parte de infraestrutura das nossas escolas, para acolher nossos alunos e nossos professores. Também foi analisado o veto ao projeto dos deputados Renato Zaca e Anderson Moraes, que autoriza o governo a realizar inspeção para verificação da segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar, veículos de carga, de transporte coletivo e dos veículos rodoviários de passageiros, durante operações de abordagens dos fiscais de trânsito aos órgãos competentes do Estado. O plenário decidiu pela rejeição do veto e a proposta vai virar lei. Nós queremos simplesmente com esse projeto desburocratizar para as frotas de caminhão, ônibus, com muita responsabilidade. A gente quer que continue sim a fiscalização, mas a gente quer que da mesma forma que os veículos de passeio não tenham mais aquela vistoria no Detran. E lembrando também que diversas empresas que trabalham com transporte no Estado do Rio de Janeiro acabam colocando as suas matrizes nos estados onde já é desburocratizado, trazem os seus carros para cá, veículos esses pesados que estragam nossas estradas, estragam as nossas ruas, mas que dessa forma acabam não contribuindo com o seu IPVA para o Estado do Rio de Janeiro. Transportes rodoviários intermunicipais podem ser incluídos na lei de gratuidade para alunos matriculados em cursos técnicos de nível médio que já estudem ou que tenham concluído o ensino na rede pública. Já são beneficiados pela lei alunos do ensino fundamental, médio e pessoas portadoras de doenças crônicas, físicas ou mentais. O veto ao projeto dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano e assinado por mais de 21 parlamentares foi rejeitado e a proposta vai virar lei. Então com esse projeto a gente estabeleceu que a gratuidade desses estudantes que estudam na rede pública, mas que estudam nessa etapa da formação técnica, pós concluir o ensino médio ou de forma paralela o técnico subsequente ou técnico concomitante, vão ter a sua gratuidade financiada pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E o cinema Guaracim, Rocha Miranda, pode virar patrimônio cultural do Estado, com a derrubada do veto ao projeto dos deputados Marta Rocha e Eliomar Coelho, que determina o tombamento do imóvel por interesse histórico, artístico, arquitetônico e cultural do Estado. A proposta segue para a sanção do governador. É um cinema de rua que tem toda uma estrutura arquitetônica valorosa, que precisa ser preservada e que havia ali o interesse de transformar em uma grande loja de departamento, não só deixando para trás a questão da cultura, mas também a questão do objetivo do que existe, que é não só a questão da arquitetônica, mas também a questão da cultura. Então esse projeto é que a gente encaminhou, houve o tombamento, o governador vetou e essa casa que tem se manifestado na questão da cultura entendeu pela derrubada do veto para garantir a preservação dessa importante memória para o subúrbio carioca. E o Rio de Janeiro pode ter um fundo pró-esporte para financiamento de projetos esportivos no Estado. O fundo será composto por recursos do Estado e doações e empresas que contribuírem podem ter desconto no ICMS. A proposta do deputado Rodrigo Amorim teve o veto derrubado e deve ser sancionado. E o plenário derrubou o veto do Executivo ao projeto dos deputados Flávio Serafini e Valdeque Carneiro, que altera trechos da lei que pede a criação de bibliotecas ou salas de leitura nas unidades do Degaze. Os parlamentares querem a retirada da palavra salas de leitura para garantir a instalação de bibliotecas completas nesses locais. Outra alteração sugerida foi a retirada do trecho que previa que os livros doados ao Degaze fossem previamente analisados para a seleção. A proposta segue para a sanção do governador. Quando você coloca de maneira um pouco aligerada salas de leitura, você abre uma brecha para muita improvisação. Não é que não haja sala de leitura interessante, não é isso. Tem muitas interessantes. Mas com isso você abre a possibilidade de que não haja profissionais especializados, não haja gente formada na sua devida área de atuação. Então, esse veto de hoje salvou um projeto que corrige essa pequena distorção na lei original, que já apontava para essa política de leitura, enfim, mas continha essas imprecisões que hoje foram resolvidas. O projeto de lei do deputado André Correia, que mantém nas competições desportivas de que participem os atletas profissionais de futebol, nas dependências de estádios de propriedade do Estado, tanto pela administração direta ou indireta, como aluguel, comodato, concessão, permissão e parceria público-privada, teve o veto derrubado e deve ser sancionada pelo governador. E o teatro Princesa Isabel vai se tornar patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e cultural do Estado. O veto à proposta assinada por 15 deputados foi rejeitado pelo plenário e vai virar lei. E na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram em discussão única o projeto do deputado Carlos Mink, que estabelece a criação do Monumento Estadual da Serra da Maria Comprida, bioma da Mata Atlântica, localizado em Petrópolis. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Mata Atlântica, localizado em Petrópolis.